40 graus, batalha do cerrado, é nóis, quarta edição, dia 25, 26 e 27 de setembro, tamo aí junto pra somar, palma está quente, tocando está quente, então vamos esquentar mais ainda rapaziada, é nóis, tamo junto, mestre de cerimônia, Hélio, RDV Crio, jurados, Big L, Sheila, resistência ativa, e Pauper, Emílio, ADP Crio, é nóis, 40 graus, quarta edição, tamo junto, palmas, tocantins, 2015.